Essa primeira parte que eu vou falar não vai fazer parte da mensagem, tá? É uma orientação que nós gostaríamos de passar para os irmãos. Ontem, o irmão Pedro Dong postou no grupo dos cooperadores uma preocupação. É uma preocupação nossa, do Miguel, minha também. Devido à intensificação do surto de coronavírus, também no Brasil agora, né? É importante nós tomarmos medidas de prevenção nas reuniões das igrejas, toda vez que tiver aglomeração. E especialmente nas conferências regionais, nas quais tem uma grande circulação de irmãos que vêm de diferentes lugares. Só para atualizar vocês, né? No mundo inteiro já tem mais de 105 mil casos de pessoas confirmadamente infectadas e mais aqueles que não foram reportados, né? e quase 4 mil óbitos já. E já está afetando 95 países. O Brasil estava... Até a Conferência Internacional não havia nenhum caso no Brasil confirmado. Agora já tem... Até ontem havia 19. 13 dos quais estão no estado de São Paulo. Então tem gente que fala assim, mas aqui é quente, então o vírus não sobrevive. Não, o vírus sobrevive sim. O vírus não é um organismo vivo, tá? É uma proteína, um negócio estranho, estranho, estranho. Coisa satânica mesmo. E se hospeda, precisa de hospedeiros, se hospeda em células. E quando hospeda em células, controla a célula. E daí que se propaga, né? Hoje de manhã, a Itália pôs em quarentena toda a sua região norte. 16 milhões de pessoas estão restritas, não podem viajar. É o primeiro país que restringiu uma região além da China, da cidade de Wuhan, toda aquela região lá. Então na Itália, 16 milhões de pessoas estão ilhadas, não podem mais se movimentar, ninguém pode entrar, ninguém pode sair. E na Itália, irmãos, que todos os casos do Brasil vieram da Itália, tá? Então não comam mais macarronada, essas coisas. Pizzas. Restaurante chineses, Nova York, está tudo deserto. Inclusive nos Estados Unidos, quem é chinês hoje está sendo discriminado. O Salomão, inclusive, lá na Suíça, ele mora na Suíça, ele foi lá, no shopping, lá sentou, comprou um café, sentou numa cafeteria, as pessoas viram a cara dele chinês, todo mundo pegou as suas xícaras e foi embora, para o outro lado. Pessoas reagem de uma maneira estranha para essas coisas. Eu posso imaginar como será na grande tribulação, irmãos. A gente acha que está tudo controlado, mas não é não. Bom, na Itália, né, já tem mais de 6 mil casos e 240 mortes já. Então, nós vamos ler para vocês, irmãos, as instruções que nós demos na instância. O irmão Pedro escreveu assim, nós não precisamos entrar em pânico, mas é importante providenciar bastante álcool gel, na recepção, nas entradas, nos locais, certo? Nos serviços de literatura, serviços de crianças e nos banheiros. E as instruções gerais que nós demos durante a conferência, que devem ser seguidos toda vez que houver aglomeração. Tá, irmãos? Procurar fazer o melhor possível. Sabemos que Deus nos guarda, mas também devemos tomar nossas precauções. Não é assim que, estando na igreja, nós somos imunes. Acidentes acontecem, vários irmãos partiram devido a acidentes automobilísticos. Deus nos guarda, mas nós devemos também tomar nossas precauções. E também Deus tem a sua vontade, nós dificilmente podemos entender certas coisas, mas devemos ter o temor e tremor diante do Senhor. Então, manter os ambientes bem ventilados, que está sendo feito aqui. Por que nesses países do hemisfério norte tem mais óbitos e mais casos? Porque é inverno lá agora. Nessas temperaturas, na China, norte da Itália, tudo temperatura fria, Estados Unidos, alguns lugares abaixo de zero, então tudo está fechado. Aí os vírus se propagam mesmo, né? Todo mundo fica dentro de casa, também nos shoppings, nos reuniões, tudo fechado. Então é ventilação muito importante. Lavar frequentemente as mãos com sabão, especialmente antes de alimentar-se. Caso você não tenha como alimentar-se, se você sempre aperta a mão com a mão direita, então pega a bolachinha com a mão esquerda. Pelo menos você se protege um pouco aí, né? E, se possível, usa sempre o álcool gel para esse fim. Então é bom levar sempre na bolsa ou no bolso. Agora eu vou falar uma coisa que nós não falamos na estância, falamos um pouco, né? Em todos os eventos oficiais hoje, é recomendado a todos os participantes, os líderes dos governos, não apertar mais as mãos. Presidente com presidente, quando se enxergam, só fazem assim, ó. Não apertam mais as mãos. Então, apertar a mão dos irmãos, dar um abraço nos irmãos é muito bom. Hoje de manhã deu um monte de abraço nos irmãos, até quando acalmou, daí já tirei o álcool gel e já deu uma purificada. Depois, daqui a 10 minutos, vem de novo, aperta de novo, daí dá uma purificada de novo, né? Mas, especialmente quem está com gripe, procure evitar, tá? Por amor aos irmãos, né? Por amor aos irmãos. E no Insério Norte se propaga muito, porque é frio lá agora, então muita gente está com gripe. Quando está com gripe, daí fica mais resistência, fica mais baixa, né? Então, tá, irmãos? É precaução, tá bom? Não é falta de amor, nada disso. Pode dar as mãos, abraçar, apertar as mãos, mas depois lave as mãos. E quando você tossir ou espirrar, não, por favor, não faça na mão. Tá? Porque é o costume nosso. Atchim! Atchim! Uh, irmão! Já passa, né, irmãos? Irmão, nós amamos irmãos, mas... Então, tem vários vídeos que circularam essas semanas, daí com microcâmeras, com detalhes, a pessoa espirra no shopping, no corrimão ali da escada rolante, atchim! Aquele vapor pulveriza todo o corrimão ali, e a pessoa desce lá e pá! Põe a mão em cima. Pega tudo. Então, evitem colocar as mãos nos corrimãos das escadas, escadas rolantes, maçaneta das portas, pega uma toalha, papel toalha, abrir, e coisas assim, tá? Dinheiro, teclado, purifica seus teclados, teclado é o lugar mais sujo que tem, e quem anda de avião, a mesinha do avião é o lugar mais sujo que tem também. Tá bom? Quando você espirrar, faça como que a gente recomenda, espirre ou num lenço, tá? Num lenço, ou lenço descartável, ou na dobra do cotovelo. Pronto, ninguém vai segurando a sua dobra do cotovelo, tá? Pra proteger os irmãos. Tá bom? E toda vez que tiver que assoar o nariz, use lenço descartável e jogue fora. Agora, uma coisa muito importante, que é a principal razão do contágio. Claro, se alguém tem esse vírus, espirra. Então, quem está a mais ou menos um a dois metros de distância, pega. Por isso tem gente usando máscara nos lugares infectados, pra não entrar pela boca. Mas o pior é que ele entra pelo olho também. Pelas mucosas, tá? Do olho, tá? Então, e aí é difícil de evitar. Por isso, irmãos, é importante, quem tem esse costume, não passar a mão no rosto. Não passar a mão no rosto, no nariz, nos olhos. Tem gente que tem esse costume. Tá toda hora esfregando o rosto, então, apertou a mão, esfrega o rosto, e aí passa imediatamente, tá? Inclusive, tem, houve um vídeo oficial, oficial, de uma pessoa da área de saúde, que estava recomendando pra população, ela estava lendo ali um negócio, então ela falou assim, Então, nós recomendamos que ninguém passe a mão no rosto, nem nos olhos, nem na boca. Daí ela passou a mão na língua pra virar a página. Tem gente que passa a mão na língua contando dinheiro, essas coisas. Não compartilhem copos, especialmente em conferências, talheres, pratos e garrafas, né? É isso aí, irmãos. E vamos orar muito e confiar no Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, no Brasil vai ter mais casos, mas nós não esperamos que haja um caso tão grande como nos outros países, tá? Mas nós devemos tomar as precauções, tá bom, irmãos? Louvado seja o Senhor. Bom. Bom.